Não foi, nem vai, porque nesta sexta-feira está sendo submetido a cirurgia no quadril. Não foi antes, porque tinha viagem lá para a Ásia. Enfim, tinha que dar uma resposta à opinião pública. Suponho que o governo esteja pensando isso. Então, foi lá a mulher do presidente, em nome dele, e os ministros atrás. Está muita gente aí dizendo que quem devia ter ido era o vice Alckmin, Geraldo Alckmin, e que Janja não tem cargo público para isso. Mas é simbólico, a gente copiou dos Estados Unidos a palavra first lady. Foi copiado de lá e a gente está aí, mais uma macaquice nossa, primeira dama. Enfim, é aquela história de presença do governo, quando a maior presença lá é dos voluntários. São milhares de pessoas trabalhando por aqueles que foram prejudicados pelas cheias, e ainda estão sendo, porque o Guaíba enche com a fluência de rios, como o Jacuí, que passa na minha cidade, e que está muito alto. Está muito alto. Então, é muita água que ainda vai chegar a Porto Alegre. Bom, não tem como a gente não falar sobre a reação do maior dos poderes, que é o Poder Legislativo, contra o Supremo. O Supremo, alegando que não pode recusar pedido, recurso à justiça, eu sei que antigamente recusava, talvez antes da Constituição de 88. Partido político que ia pedir a ajuda do Supremo porque não tinha voto no Congresso, o Supremo mandava de volta. Olha, isso é interna corpores, resolvam aí. É uma questão interna do Congresso. O PSOL, por exemplo, não tem voto, e quer mudar a questão do aborto, quer liberar o aborto até 12 meses. Aí mandou para o Supremo, a Rosa Weber, entrou nessa, já votou a favor, ela é a relatora. E aí, a reação do Congresso. 300 deputados, não foi pouco. 300 votaram pedindo urgência para votar logo o Estatuto do Nascituro. Deixando bem claro um direito que está na Constituição, no artigo 5º, o primeiro deles, direito à vida. Deixando claro o que está no segundo artigo do Código Civil, que diz que os direitos do Nascituro são assegurados pelo Estado brasileiro desde a concepção. Então, estão fazendo o Estatuto do Nascituro. Se a senhora Rosa Weber não entendeu bem, então eles estão fazendo. Na quarta-feira à noite, por 43 votos a 21, o Senado aprovou o projeto de lei que já estava aprovado na Câmara, mostrando, olha, o que está escrito na Constituição é o que vale e não o que o Supremo está dizendo no marco temporal. Está lá cinco terras que tradicionalmente ocupam, são indígenas. Mas é o culpa do presente, o identificativo presente é 5 de outubro de 88, dia da Constituição promulgada, e não a invenção do Supremo. Então, derrubaram isso. Se Lula vetar, vai perder. Aliás, o Aldo Rebelo, que já foi presidente da Câmara, foi ministro de Dilma, foi ministro de Lula, disse, olha, o PT ficou isolado, e o governo sofreu uma derrota. O Supremo acabou empurrando essa derrota no governo. E é uma reação, enfim, que acontece. Vão fazer a mesma coisa em relação a drogas, porque o Supremo está legislando sobre drogas. Olha, pode transportar maconha até 60 gramas. Então, faz 60 viagens por dia, 60 vezes 60, né? É incrível. E mais, estão querendo mudar a Constituição? Tem 175 assinaturas, bastariam 171, para tramitar um projeto de amenda à Constituição que vai derrubar decisões do Supremo que extrapolem a Constituição. É do Domingo Sávio, do PL de Minas Gerais. Então, finalmente, finalmente é que transbordou o cálice, o Supremo legislando e deixando de lado. O deputado e o senador pareciam seres passivos, inertes, mas agora parece que reagiram graças a novas lideranças muito ativas que estão despertando o poder legislativo, o poder dos representantes do povo. O poder do povo.